Rapaz, estamos numa conversa aqui Estamos numa conversa aqui que está me deixando doido já aqui Tem uma pessoa que chegou aqui em casa que está querendo misturar cerveja com malta Malta é para vocês que devem estar lembrando aí Tem uns vídeos atrás aí no nosso canal O Sandro levando lá as tal da malta para poder experimentar Que é uma bebida típica panamenha O negócio é meio esquisito, né? É um negócio meio esquisito Mas a pessoa aqui, ó O nosso amigo Agnaldo Tem o Sandro Cabelos aqui Sandro Cabelos Cabelos de menino E o nosso amigo Ed Murphy Agnaldo, lá diretamente da Bahia Trouxe aqui uns pedidos E também tem uma pontinha que não é pedido, mas acho que é presente Tem um Sacolinha Patrocínio Patrocínio Rodainha Santa Librada E aí, nós tivemos aqui essa presença ilustre do nosso herói brasileiro Que conseguiu, né? É um PM que conseguiu se aposentar no Brasil É verdade Subiram as paredes com as garras Porque a coisa rara hoje em dia é PM conseguir se aposentar, né? Isso aqui é herói É um grande herói que nós temos aonde receber aqui no carro É herói, sobrevivente É Infelizmente no Brasil Mas aqui você é herói Aqui tu é herói Aqui, Brasil PM Policial militar Que consegue se chegar na reforma Na aposentadoria É herói Mas aí, vamos aproveitar aqui pra poder te fazer um unboxing Um unboxing Fala, Sandra, falamos Fazer um unboxing Que isso é isso? Pimenta Não Não Vai falando Olha Licor Isso aqui é uma batida de... De gengibre Sim Muito, muito bom Batida de... Mas tem cachaça? Sim, já Ah, pô É da terrinha Já garantiu segunda-feira Me indico que beba com doses homeopáticas Homeopáticas Vixe, Mona Mona, isso aqui é propriedade sua É pra gente beber na segunda-feira Então já sabe, né? Dose homeopática O que que tem na nossa bolsinha das... Tá librada A melhor padaria do Panamá O que que tem na bolsinha? Ah, aqui já vem... Ih, rapaz, ó Tem o seu pedido Que a gente fez o pedido, né? Porque aqui em Panamá não tem Essa marca mundial de alicate E aí a patroa lá tava... Olha, a gente olha esse preço aqui, né? Trinta e seis reais Caraca Ih, tem a ver com... Dez dólar Dez dólar Dez dólar Trinta... Ah, mas tem que ver, pô Tem que cobrar... Não, tem que cobrar, pô Isso aqui, gente Isso aqui é encomenda, tá? Isso aqui não foi presente Isso aqui é encomenda Não pode ver o preço Só no Brasil Trinta e seis reais Aqui em Panamá tá quanto, Verônica? De dólar Dez dólar Dez dólar Dez dólar Não, na verdade nem aqui no Panamá tá isso Porque aqui no Panamá não tem Por isso que eu pedi o Aguinaldo pra trazer pra mim Então não tem Não, mas pra gente aqui seria como se fosse Dez dólar Ó, lembrancinha da nossa Bahia Rapaz, a gente nunca foi no Salvador Mas já ganhou uma lembrancinha de Salvador Salvador vem até você Não é? Olha Vira irmãinha Eu amo Salvador Eu não posso dizer que eu amo Salvador Porque eu nunca fui em Salvador, caramba Salvador vem a nós Nunca fui, não Eu só fui No Brasil eu só fui do Rio pra baixo Rio pra São Paulo, Rio pro Sul E as fitinhas Mas fitinha Ô Aguinaldo, isso aqui se chama fitinha mesmo lá Fita do Bonfim Fita do Bonfim Ah Ih, ó, uma coisa que você gosta bastante A imã Nós temos coleção Bem, vamos começar Vamos começar a coleção ainda de imã, né? Ó, imãzinha de geladeira lá de Salvador E agora, ó Meu filho tá aqui, não é à toa, gente Essa pessoa tá aqui Você pode ver É à toa, tadinho A Brenda tá aqui, ó Porque ela acompanha a gente Nossas coisas Não, e eu não tenho nada pra fazer A Verona agora Ó, cadê? Estão aqui pra dentro Um tá ali jogando, tá vendo? Um tá jogando O outro tá ali Vendo o anime Né? Agora, esse aqui Tá aqui, não tá à toa Vou mostrar a vocês Por que que ele tá aqui Porque tá esperando Não, mas eu sabia Eu mostrei o que eu posso Ele tá esperando a encomenda dele Olha aqui, ó Olha a encomenda dele Olha aqui, ó Essa aqui Gente, aqui em Panamá Com exceção da família Trapo Que tem os meios dele De fazer as farinhas dele, né? Que a gente também tem que providenciar, né? É verdade Você tem que providenciar Um limbo de picador Bom, não é a Sandra Porque Mona me falou Porque se for fazendo esses limbo de picador Pode queimar É, você já queimou, né? Mas vocês fazem Vocês tem industrial lá Limbo de picador Pra poder triplar o trem? Não, compra da marca Oster Ah, tá aqui da Oster, né? Black & Dec eu já vi que não rola muito bem aqui não Não, não, não Tem uma empresa ali que eu vi Vem lá próxima Vende em aqueles industriais Eu vou até passar pra mim Tem, tem No Price Mart Tem a Uma das marcas Marca Ninja Que é bom Mas tem aqui Tem no Na Cair 10 Uma diversão Em Panamá Eu acho que tem Vem aquele picador industrial Mas é muito grande Melhor queimar uns 10 Que dá o preço É Por enquanto não tem necessidade não Quando a gente for montar Nessa fábrica de farinha Quando for montar Nessa fábrica de farinha Então, ó Eu fiquei babando Porque essa tá tão Por quê? Ó, pode parar com a lhaçada Pode parar Gente Eu tenho certeza Que ele perguntou O que você queria Perguntou, Leonardo? Quer alguma coisa daqui? Perguntou pro patrão? Ele falou Ele não quer nada não Só sua presença Você é uma felê Sua presença É uma maravilha pra mim Eu só quero que você seja uma felê Aí ele mandou pra mim Leandro, você quer o quê? Eu quero farinha Anota aí, Agnaldo Anota aí o que eu quero Alicate Agnaldo, você vai ver no Brasil Traz farinha Eu pedi um quilo Fui humilde, né? Ai, meu Deus Ó, pedi farinha Trouxe três quilos Dá pra durar Dá pra durar três meses Tá, tio? Três meses A Verônica pediu alicate E pediu isso aqui também Verônica Olha o que ele trouxe Olha A Verônica pediu Granulado Da Visconte Aqui não tem Em Panamá não tem Granuladinho assim Pra vir fazer brigadeiro, gente É isso aí A Mona coloca A Mona coloca no brigadeiro dela? Eu não reparei Tem uma loja lá em Panamá Que chama Chocolatíssimo Que agora tá trazendo tudo Inclusive traz da marca Harald Do Brasil A Inverroca já sabe Mas no Já sabe, né? Aqui em Santiago não tem Em Santiago não tem Oi, um, dois Aí eu vou fazer a segunda E outra coisa Isso sim É mais caro aqui do que no Brasil É mesmo? Isso aí? Granulado Granulado Chocolate Chocolate em barra Isso aí Aqui é mais caro Do que no Brasil Então se alguém vier na época de Páscoa Pode trazer o ovo de Páscoa Não, trazer a forma Vocês tão sabendo que agora A Cacau Show Ela tá com um esquema Tipo Herbalife Tipo Avon Assim que você É Você pega uma bolsinha assim Como essa da Padaria Panaderia Santa Livrada Pega a bolsinha como essa aqui Leva os produtos E vende no Tipo assim Pode representar em qualquer lugar do mundo Você pode fazer Você monta a sua franquinha em casa Isso aí Representante da Cacau Show Ela abriu esse sistema agora Tipo Jequiti Avon Essas coisas assim Estamos inteira à disposição de você Vem Eu quero fazer uma banheira de Cacau Show Banheira de Cacau Show Boca aqui Boca aqui Boca aqui Boca não Deixe a minha banheira de Cacau Show Que você vai ver o vídeo que eu vou fazer Ó O Sandro vai fazer a banheira de chocolate da Cacau Show Usando aquela roupite azul Azul e vermelha, né? Verônica Você que é a editora Coloca agora aí A dancinha do Sandro Já comiando Você é o bichão mesmo, hein, doido? Depois dessa triste cena que você presenciou aí agora Pô Panaderias Eu não posso deixar de falar da Panaderia Santa Libra A melhor panaderia do Panamá Tradición, sabor e calidad Aqui com o nosso irmão Agnaldo Vocês viram aí? É mais um brasileiro Vulgo Ed Murphy É Agnaldo vulgo Ed Murphy Só os fortes sabem o que a gente tá falando Você sabe, Sandro? Não sei Sabe por que ele é chamado de Ed Murphy? Não sei Sandro não é forte Fala pra ele Fala pra ele Por que você chamar de Ed Murphy? Não, não fala Agnaldo Ele vai descobrir Ele vai descobrir É É verdade Deixa ele no mistério Ó, você tem Três horas Estou lhe respondendo Não sei Vocês viram que eu fiz uma propaganda da Ana Passanta Librada aqui Quando eu acabei de pagar o assunto Já me endou ali pra não Vale a mais Eu quero mostrar como você pode carregar essa bolsa incrível De volta pro teu carro Tá lembrado Ih, vai ter que aprender a dobrar bolsa com Mona É Aí, Mona É verdade, ó Não feche Momento onça Com Sandro Cabrales É igual a doble lençol, menino Fica assim Você viu isso? Isso aqui é porque Ele é doméstico Pessoal Tá aí o nosso amigo Nosso grande herói Policial militar Lá da Bahia Vem aqui agora Também tá se migrando Pra cá pro Panamá E vamos agora tocar uma ideia com ele aqui Fiz esse vídeo aqui Só pra descontrair Pra poder apresentar ele aqui Pra mostrar a vocês Que é mais um brasileiro, né? Daqui a pouco Vocês vão ter visto também Lá no canal da Família Trapo Se você não conhece aí Família Trapo O link tá aqui na descrição Vai lá também Se inscreve Dá lá um alô pro Sandro Não se assuste com essa roupite azul Que ele fez aí Que você viu aí hoje Porque ele não é tão feio assim Ele é mais bonitinho Eu sou legal Não tinha esses olhos de azul Que os olhos de azul vai encantar Solta o pé aqui só Não bota os olhos de azul não Porque se não os olhos de azul Vai encantar demais, né? Então pessoal É isso aí, valeu? Tchau 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 Tchau